É pessoal, pra quem viu o último vídeo, terminamos o vídeo com uma notícia não tão muito boa, o meu telefone deu PT, a gente passou debaixo da cerca aqui do camping. Bom dia galera, e só começando mais um vídeo das nossas histórias. E hoje vai ter cafezinho aqui fora gente, olha só que chique. A gente tá aqui no Recanto das Águas, aqui na cidade de Pureza, aqui no Rio Grande do Norte. A gente veio num recanto aqui incrível, a gente mostrou no vídeo de ontem, né? E hoje estamos aqui, vamos fazer um cafezinho aqui, quer dizer, a Tami já fez o cafezinho, e derramei tudo aqui agora, eu tô nervoso gente, meu telefone deu PT, hoje de manhã ele não ligou, nem conectado na tomada, e, aqui fica mais claro, nem conectado na tomada 220, ele carregando, ele não tá ligando, não tá ligando, então a gente precisa de acesso das contas do banco, do WhatsApp, quem tá vendendo as rifas da barraca, pra quem tiver interesse, talvez tenha ainda na descrição, dá pra comprar. Então a gente tá meio perdido sem isso aí galera, vai fazer o que? Acesso do YouTube eu tenho no da Tami, agora o Nubank já consegui liberar pro da Tami também, só falta agora realmente o WhatsApp, e é ruim que dei, meu Deus, é um rolo gente, que dei e-mail, vai pro celular antigo, SMS, só que o celular antigo não tá ligando, nossa, mas fazer o que? Faz parte. Agora vamos tomar nosso café e hoje a gente vai seguir, vamos lá pra praia de Genipapu, né? Isso, aham, sim. Tá bom, eu também é uma mulher de poucas palavras gente, vocês pedem pra ela falar, mas às vezes ela não fala, ela só? Uhum. Ok? Aham. Galera, e tomamos aquele café da manhã e a Tamizinha tá aqui, ó. E gente, agora a gente vai mostrar pra vocês só um pouquinho ali do rio, a gente já mostrou no vídeo passado, mas só pra quem chegou só nesse vídeo aqui, pra ver que vale a pena voltar no vídeo passado, e olhar tudo certinho, né, sobre esse lugar. É lindo, é incrível. É incrível. E o melhor de tudo, a água é uma delícia. Ontem a gente ficou umas duas horas e pouco, mas o rio bem gostoso e nem tava muito quente ontem. E galera, só pra, então assim, tomou café, cara, passei a... Editei um vídeo, passei a respirador de pó no carro, limpei o carro, a Tamizinha ficou colocando... O que ele ficou fazendo? Na verdade eu fiquei respondendo galera lá no... É, respondendo as galeras. No direct lá, e resolver as nossas coisas. Isso, e assim, o meu celular realmente deu PT, ele não tá ligando mais, então a gente vai ter que comprar outro celular, ou vai se virando por enquanto só com o da Tami, mas é complicado, porque às vezes a Tami tá respondendo a galera do Instagram, eu tô lá no YouTube respondendo o pessoal de vocês, né? É, na verdade dá pra ver ali em Natal, quando a gente chegar em Natal, sobre a bateria, né? Ver se dá pra trocar a bateria do S10 Plus, nosso celular. Cinco aninhos, galera. Vai fazer o quê? Faz parte. Agora vou mostrar pra vocês aqui o lugar. E olha só, gente, hoje tá com sol também, por enquanto, né, tá bem nublado. Nubla e abre sol. Mas olha só a cor d'água, então. No vídeo passado a gente mostrou bem certinho, né, Tami? Ai, sensacional, nossa. Dá vontade que eu vou dar um mergulho. Cara, assim, para analisar o seu contexto geral da nossa viagem, esse tipo de lugar surpreende mais do que os lugares conhecidos, né? Porque a gente não imaginava que ia encontrar um lugar tão bonito assim, né? É, tipo, a gente veio pro Rio Grande do Norte pensando nas praias, nas belas praias que tem, dunas, né? Dunas, mas não imaginei encontrar, esse é essa coloração de rio aqui no Rio Grande do Norte. Não, cara, é incrível, ó, dá uma olhada. E tem vários peixinhos. Então, como eu falei pela terceira vez, dá uma olhadinha no vídeo passado lá que você vai se surpreender, tá? A gente fez uns mergulhos com snorkel aqui, filmamos debaixo da água. Só não conseguimos levantar o drone porque aqui é perto de uma área militar. Área militar, daí não deixa levantar, né, o drone. Mas faz parte. Então agora a gente também vai bater umas fotinhos aqui do lugar, com as nossas peças da La Playa. E depois vamos seguir viagem, vamos lá pro centro de pureza, ver uma nascente lá. Estamos indo agora sentido a pureza. Se perdemos um pouquinho aqui que o GPS mandou por dentro da área militar, a gente não sabia se podia entrar mesmo ou não. Mas estamos indo, galera, estamos indo aqui. Se algum pessoal ir do exército aí parar a gente, que a gente vai ter que voltar, aí lascou, né? Na verdade aqui já faz parte de pureza, né? O rapaz ali falou pra nós, a gente vai agora em direção à cidade. Ao centro? É, ao centro. E lá no centro parece que tem mais nascentes, bem no centro ali, né? Tem uma nascente que é preservada, que parece que abastece mais de três cidades. Então ali no olho da nascente não pode tomar banho, mas tem algumas piscinas naturais ali no centro de pureza. E também precisamos achar um posto de combustível, né? Porque estamos na reserva da reserva, muito reserva, se não tem noção. E assim, engraçado, o que marca assim? É área militar, risco de morte. Jesus amado. Será que a gente faz treinamento aqui? Sei lá, galera, vamos seguir aí. Logo a gente chega lá no posto. Faltando 11 quilômetros e a reserva já está bem na reserva. E olha só o que eu falei pra vocês, ó. A gente está aqui no meio do nada. Está uns 10 quilômetros da cidade mais próximo, ó. Nada pra lá, nada pra cá. E olha só, área militar, risco de morte. Também está meio cabreira de passar, mas vamos continuar, né, galera? Vamos ver se vai dar M ou não vai dar M nesse vídeo. Mas vamos cruzar essa área militar, né, vamos? Se dá merda, a culpa é do GPS, né? É, é o GPS. É o GPS que está mandando a gente ir pra cá. E olha só, nem o drone sobrou voo lá, porque tudo é área militar aqui, tá? Então a gente vai cruzar aqui, galera. Parece uma estrada, tinha uma porteira lá. A gente passou pelo lado, então acabamos invadindo uma área militar. A gente não sabe ser permitido ou não. Mas vamos lá. Vamos bater uma fotinha agora pra capa, pra chamar a atenção de vocês, né? Se você chegou até aqui, fala, fui atraído pela capa. E estamos aí, gente. Estamos atravessando aqui a área militar. Falta ainda 7.9 quilômetros. É um lugar bem ermo. E aqui o painel do carro é varal. E aqui não tem, né? Se é painel é o... Como é que diz o... É o varal do viajante. É painel do carro, é isso aí. Seca a roupinha. E vamos lá, galera. Falta ainda 17 minutos até o posto de gasolina. Esperamos não acabar gasolina aqui dentro dessa área militar, né? Aí lascou. Aí lascou, né? Seca a nossa no nosso lado. Aí lascou, né? Vamos lá. Chegamos aqui, gente. Olha só, aqui é o portão da área militar e está aberto. Ainda bem, mas tem um cadidão ali, gente. Nossa, conseguimos então se ensafar da área militar. Ufa, gente. Vamos lá agora. Vamos lá para a cidade de abaixar o carro e vamos conhecer as nascentes ali que a Tami olhou na internet. Só que ali nessa nascentes principal do centro da cidade, parece que ela abastece três cidades aqui da região. Então não pode tomar banho. Mas tem alguns balneários municipais e gratuitos que podem tomar banho. Então a gente vai estar conhecendo ali e mostrando para vocês. E achamos um posto aqui então agora, gasolina comum. 5, 7, 9. Está um pouquinho mais caro do que a gente vinha visto, né? Então a gente vai colocar só 150 reais. Só para depois chegar lá em Natal, depois de amanhã. Aí a gente completa daí. E já estamos chegando aqui no Olheiro de Pureza, gente. Olha só. A gente passou aqui antes de quando eu fui para o posto, mas a gente nem filmou para vocês porque a gente queria parar para mostrar com mais calma, ó. E aqui é gratuito, gente. Balneário público. Balneário exame público mesmo. Olha a cor da água. Olha a cor da água. Aí estava conversando com o rapaz do posto ali, ele falou que é 1 milhão e 200 mil litros de água por hora. Nossa. Pode pescar? Aqui fica mais fácil, né? Olha só. Coisa mais linda, cara. Olha o tamanho. Agora bateu o vento, não dá para ver os peixes, mas olha só. Coisa mais linda, galera. E ali atrás fica, então, onde é que eles puxam a água para abastecer seis cidades. São seis, não são só três, como a gente falou antes. E lá tem o nascente, a gente vai lá olhar também. E só aqui daí sai esse restinho de água, ó. Como eles puxam bastante água para abastecer as cidades, acaba não tendo muita vazão d'água. E olha só, cara. Cara, que incrível. Depois a gente vai mostrar ali a nascente e vai contar para vocês quantos litros por hora essa nascente tem a vazão, né? E olha só, gratuito, tá? Olha o peixe. Que lugar massa. Olha o baita. Dá para ver, gente? Não sei se dá para ver pela câmera, mas cara, que incrível, que lindão. Vamos lá na nascente, então, dar uma olhadinha. E agora vamos conhecer aqui a nascente das águas, galera, mas muito massa, tá? Aqui foi tudo feito, tá? Essa parte aqui, né? Mas, cara, incrível. Incrível demais. Olha a cor. Aqui não pode tomar banho, né? Não, aqui não. Cara, olha só que incrível. E aqui tem umas pedras fakes e tal. Mas que massa, gente. Que massa mesmo. A nascente, ela tem uma vazão de 1.200 litros por hora. Aham. É muita água, né, galera? Ela abastece 6 cidades e ainda sobra água aqui. O pessoal toma banho e ir para escoar, né? Aham. Ó, proibido tomar banho, interditado por decisão judicial. Eu acho que aqui é a vazão d'água, mano. Aqui que puxa água, ó. Cara, aqui provavelmente a gente queria tomar banho. Então aqui puxa água. Aham. Aqui puxa água. Que louco, né? Olha só. Que engenhoca top, né? Mas que legal que agora ficou bem preservado, assim. Também não pode tomar banho ali, né? É, isso aí é legal, né? E ali fizeram uma piscina para a galera tomar banho. Pois é. Cara, mas é muito legal. Gostamos. Eu não gosto muito quando tem muita estrutura, mas aqui eu achei interessante, assim. Ainda muito, né? Cara, porque olha só a cor dessa água. Nossa, demais. Olha só. E aqui nem tá pegando sol, né? Aqui nem tá pegando sol, gente. E aqui demais. E a gente viu ali que tem restaurante que você observa, 15 pila por pessoa. Bifezão livre, gente. Vamos atacar. Já sabemos onde a gente vai comer. É, não. Hoje tomou... Agora bateu fome. É, agora sim. Antes a gente não tava com fome lá no campo. A gente até ia fazer o nosso almoço antes de sair, mas não estávamos com fome. Então... Sim. Mas por 15 pila, né? Livre. Aham. Olha só. Tá barato. Então vamos botar o biquinão. Ah, não. O meu sungão e vamos tomar um banho. Aqui não pode. Ali. Fazer um snorkelzinho também com a galera. Vamos lá comer, então. E hoje tomou de boa, né? Mas só mais tarde depois precisamos mirar pra... Quer dizer, precisamos ou não, né? Podemos dormir aqui, podemos dormir onde a gente quer. É, mas a gente vai em direção às praias ali, talvez fazer um wide, né? Uhum. E olha só o nosso pratão por 15 pila, tá? Aqui o arroz, feijãozinho, farofa, salada. Feijãozinho, top. E aqui as misturas que o rapaz chamou. A mistura ele mesmo pega daí. Aí ele é um pouquinho controlado, mas top demais, eu também. Por 15zão, né? Por pessoa. Muito barato, né? Bom. Olha só, daqui a pouco a gente vai lá tomar o banho. Daí a gente mostra pra vocês. E depois do almoço bateu uma lezeira, gente, se não tem noção. Aí a Tami a gente ia entrar na água. Mas acabou ficando um pouquinho mais tarde. Agora a gente vai tocar direto pra Maracajau. Vamos pra praia novamente. A gente adora uma praia. Vamos fazer um wide camp lá na frente do mar. Já garantimos o banho do dia lá no camping, né? Então agora só vamos seguir por lá, galera. Vamos lá. Pegar uma estradinha. Dá 55 minutos, né, Tami? É, dá 53 quilômetros, 55 minutos. É, dá um trajetinho, né? É um trajeto já, então vamos voltar pro litoral. É isso aí, mas valeu a pena vir aqui conhecer, tá? Nossa, gente, é muito legal mesmo. Essas águas aqui são incríveis. Até porque eu acho que eu não poderia ir pelo outro lado, que eu acho que não tinha posto de gasolina. É. A gente foi obrigada vir pra cá. Não, mas Tami viu lá na internet, que a gente queria conhecer. É, e ali da região ali de Catolé, que é a Pureza também, ou nas nascentes ali onde a gente tava, até aqui, no centro de Pureza, deu 12 quilômetros, é pertinho, né? 12 quilômetros, aham, bem perto. Vale a pena conhecer os dois, né? Até eu acho que quando fecha o passeio com a agência de buggy, eles vêm nos dois lugares. A gente viu os amigos nossos que tem motorhome que também vieram pra cá. Então, é isso aí, galera. Vamos lá pegar o carro e vamos continuar nossa viagem. Chegando aqui, galera. Chegando aqui em Maracajáú. Aqui também tem, ó, depois a gente vai pra praia de Caraúbas, que a gente vai pelo litoral até chegar em Natal. E aqui em Maracajú também tem aquelas piscinas e parrachos, piscinas naturais lá de parrachos que a gente viu, né? Só que a gente não vai porque a maré tá mais alta, a gente tá ligado agora às novas marézinhas, tá dando 0,6. No dia que a gente foi, tá, era 0,5. Então, ela vai tá mais alta ainda e não vai ser perfeito pra ter uma experiência muito boa. Então, a gente vai conhecer mais a praia, vai achar um wide camping, né, Tamir? É, e na verdade, é bem parecido os parrachos de Perobas ali e de Maracajú, praticamente, são iguais, né? Aham, é, os olhos de Perobas pelo estromóvel. É, são bem próximos as duas praias. Então, né, é um passeio bem parecido. É, é um passeio parecido e a gente viu que pra frente vai ter muito disso ainda, né? Ó, camarão agrega, pra 2,59 vila. Tá barato, tá barato, gente. Eu tô achando bem barato aqui essa comida aqui nessa parte aqui do Nordeste. Nossa, que nem o bifezão hoje livre lá, né, amor? 15 reais, né? Bem barato, bem gostoso. Comidinha caseira, simples, mas bem gostosa. E olha só, galera, ali já fica o mar. E do outro lado, agora, não dá pra ver, mas tem as dunas ali. Tinha bastante marca de carro. Comentar os nativos, né? Fazer amizades. Olha lá, lá é as dunas lá atrás, ó. Dá pra ver um pouquinho, né? Opa, um braço. E é isso aí, galera. E a gente tá pensando, talvez, em Natal, trocar o pneu do carro. Botar pneu novo. Meu, a gente tem um monte de coisa pra fazer, na verdade. É. A Tami quer cortar o cabelo, pintar o cabelo. Aproveitar, ó, o camping também. É, assim mesmo, galera. Eu vou falando com vocês e vou vendo os lugares. É... Tem que comprar... Encher o nosso liquinho, que deve tá quase acabando. Ele já tá bem leve. É... Aproveitar a cidade maior, né? Porque depois a gente não acha. Sim, depois vai que a gente não acha mais pra frente. Então já vamos garantir o sucesso da família, né, gente? Bastante lombada. E pra quem pergunta sobre o gás, ele dura, em média, uns 45 dias, né? Cara, aham. Em média, né? A gente tá cozinhando bastante. E a gente cozinha praticamente só no carro. A gente come fora, mas é pouco, né? Não dá... Aham. Isso é choriola, galera. E quem cozinha mais é a Tami. Vocês já sabem disso, né? Vocês não brinquem comigo. Isso não é novidade, né? E vamos lá. Daqui a pouco que tá chegando na praia, a gente mostra um pouquinho pra vocês. Hoje a maré é alta, a maré é baixa, vai estar bem finazinho da tarde. Então talvez finazinho da tarde vai ficar bonito ali. Vamos dar uma olhada ali na praia de Maracajaú. E essa aqui, então, é a praia de Maracajaú. Nem sei como é que vai estar o vento aí. Tá ventando bastante. Lá na frente tem o varal. O varal. O farol. Então lá deve ser os parrachos aqui de Maracajaú. E olha só, galera. A praia é bem bonita, mas a maré agora tá bem alta. Tá quase pegando aqui nas construções. Mas muito massa. Só que assim, o céu tá azul, mas o mar tá bem mexido, né? A maré é alta, que tá bem sujinho mesmo. Sujinho não, tipo, né? Com areia. Como venta. Venta bastante, né? Nossa, sei lá. Demais, mas é bonito, né? É bonita, é bonita a praia. Lá fundo tem uns coqueiros bem bonitos. E a gente vai tentar achar algum lugar pra dormir, né? É, ou a gente... Opa, opa. Ou por aqui, ou a gente segue um pouquinho mais pra frente, né? Aham. Segue procurando um lugarzinho pra parar o carro. E a gente viu agora um caminho aqui, ó. Não sei se é terreno particular. Mas fica do lado da estrada. E a gente quer tentar chegar lá na praia. Bem lá na praia pra ver se acha um lugarzinho pra parar, pra dormir. E é cedo, na verdade. Então a gente tá bem de boa com o horário. Podemos procurar à vontade. A gente olhou um ponto no Everanto, só que a gente não gostou. E agora a gente tá procurando o outro. Na verdade, depois a gente vai no outro, né? Primeiro vamos dar uma olhadinha aqui se a gente sai na praia. Agora tem uma aguinha pra passar. Catami pira. Mas aqui é de boa. Rasinho. 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 Laminha. Vamos ver se aqui é Rasinho também. Rasinho também. Também já se segura no puta merda ali, gente. Vamos lávar o carro por baixo, né, gente? Parece um buraquinho mais fundo. Vamos ver se a gente acha aí a praia. Na verdade a gente chegou até onde iam os coqueiros, mas a propriedade particular, né? Tá muito fechada. E eu esvaziei o pneu, já tem que... Ah, eu enchi o pneu, já tem que esvaziar de novo, galera. Meu Deus. A gente não imagina que a gente vai andar tanto na areia assim. Eu nem sei se aqui pode vir, se não é trecho de bug ou de alguma fazenda, sei lá. Parece de fazenda. Sei que nem viemos, né, dar uma olhadinha. Vamos lá, vamos chegar aqui. Esse amigo, esse pneu cheio. É, tá cheio, pena. Eu não sei se vai. Vamos ver, tem o outro ladinho aí também. Não sei, né. Vamos lá, né, que é ao vivo, gente. É ao vivo. É que eu nem sei se o pneu pode estar aqui, se é o problema maior. E vamos pela estrada do ladinho, viu? Parece que tá mais de boa ali. Tem uns parada tempos aqui, ó. Olha, não, vem. Dá pra ir aqui? Aqui vai, se vai. Aqui vai? Então tá. E vamos ver, galera, se a gente sair na praia aqui. Isso foi uma boa ideia. Na verdade, eu acho que não vai sair da praia. Eu acho que sim. Será que não? Acho que é mais... Trilhazinha só assim. Vamos ver. Até naquele pontinho a gente consegue ver alguma coisa. Bom. É, vamos lá, vamos ver. É, não chega. Chega, chega na praia. Agora vamos. Já estamos aqui mesmo? Tem um tio trabalhando ali. É, não sei. Não vai chegar lá não, né. É, ali não vai dar pra subir, eu acho. É, galera, mas aqui é um lugarzinho massa aqui, né. Lugarzinho top, gente. Eu não sei se... Quer ela perguntar sem acesso? Vamos ver. Vamos ver que daqui a pouco a gente fala mais. E não rolou. A gente perguntou ali pros rapazes que estavam trabalhando ali. Ele falou que ali não tem como acessar a praia de carro. É um barranco. Então a gente tá voltando. Não dá pra descer. É, não dá pra descer. A gente tá voltando. Vamos pegar a geral aqui. Vamos continuar um pouquinho mais pra frente. A gente tem uma estrada que vai meio que margeando a praia. Então quando a gente vê uma entradinha que dê pra entrar, a gente entra. E aí eu mostro pra vocês. E a linda que eles estão trabalhando é... Acho que era um antigo parque aquático. Também no Tobogana atrás. Ah, é isso. Então tá. Vamos lá. Vamos voltar. Fiquei triste. E agora a gente achou outro acesso aqui. A gente vai dar uma olhada se chega. Tem umas árvores ali, ó. Que daria uma boa sombra pra nós. E vamos ver se vai chegar essa estradinha. A gente tentou ir em outro acesso, mas a... Era muito fundo. Tinha uma lagoa ali. E aqui do lado vai, eu acho. Vai contornando já a lagoa. Ali que entra a lagoa. Tem uma estrada. Ó. Ó, a gente veio por ali pelo canto e não deu. Olha que legal a estradinha aqui, ó. Top. E ali na frente tem outros carros, ó. Acho que... O pessoal fazendo kite. Esse aqui é bem legal, ó. O lugarzinho. Bora asentadinhas. Show de bola. Ó, e chegamos aqui na praia novamente, ó. O pessoal tá ali fazendo kite. E a gente vai ver se a gente vai ficar por aqui ou segue. É. Acho que vamos seguir, né? Não sei. Tamo em dúvida. Tamo indeciso hoje. Tinha uns coqueiro bonito lá, só que ficou pra trás. Agora a maré tá mais alta. Não sei se vai dar pra chegar lá. Não vai dar pra chegar, né? E perto, na beira da praia, assim como a gente tá aqui, come muita areia, né? Ali tem aquelas sombras ali, mas fica meio exposto. Do lado da estrada. Vamos analisar. Daqui a pouco eu te mostro pra vocês, né? Que a gente vai dormir. É isso aí. E já estamos em Natal. E nem é dezembro ainda, gente. Olha só, a Genipabu faz parte já de Natal. A gente ficou sabendo. Acho que a Tami já sabia, né? Eu já sabia. É, eu fiquei sabendo agora, gente. A mulher ali... Ah, paramos pra comprar caixa d'água, gente. Compramos dois galões de 12 litros e meio. Acho que tem cada um. É. Por 20 reais cada um. A gente tava precisando. É usado. Vem polpa de fruta dentro. Então, tamanho bom. Ele é um plástico mais firme, né? Porque a gente tava usando aqueles galões. Que eu acho que quem tá acompanhando aí sabe do que eu tô falando, né? Mas agora estamos quase chegando no nosso ponto do nosso Wide Camping. Que é ali na praia de Genipabu. E aí, ó. 200 metros. Vamos entrar à direita. Daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Mas já vimos os prédios ali de Natal. Cidade bem grande mesmo, galera. Capital aqui do Rio Grande do Norte. Galera, a gente chegou num lugar aqui muito massa. Só que assim, na plaquinha tá ali de estacionamento 10 reais. Só que na verdade... 10 reais das 8 às 16, né? Só que daí ele falou que pra passar a noite era 70 reais. Pra nós ele faria 50 reais. Aí ficou carinho pra nós, galera. Mas o lugar aqui era muito massa. Essa ponta, né? É bonito, bonito. Que é um mirante ali pras dunas. É bem bonito. Uma pena, uma pena mesmo. Agora vamos ter que achar outro lugar pra dormir. Que esse aqui não deu certo. A galera ficou, acho que aqui no estacionamento. Mas aqui o pessoal também tá cobrando lá. Também estão. Tudo cobrando. Mas faz parte, né, galera? Isso aí. Cidade mais turística que já faz parte de Natal mesmo. É Genipabu aqui em Santa Rita já é. As praias aqui de Natal Rio Grande do Norte. Capital. Mas beleza, vamos seguindo aí. E vamos vendo o que vai ficar hoje. E agora a gente decide dar uma voltinha pela praia também pra dar uma olhadinha. E lá, galera, lá já é Natal, ó. Quer dizer, aqui já faz parte de Natal também, mas lá é o centro, vamos dizer, né? E cara, aquela ponte lá é louca, tá? Muito bonita aquela ponte. A gente passou bem pertinho dela antes, mas a gente acabou não gravando pra vocês. Mas amanhã a gente vai cruzar ela. Ou hoje, não sabemos mais nada, né? Porque agora a Genipabu ficou longe, né? Ficou a 20... Ó, aqui tem uma saída da praia. Ficou a 16 quilômetros, né? É, que a gente veio pela marcação do Air Overlander, né? Que dava ali. E a gente pensou que era na praia de Genipabu. Mas não era. Na praia de Santa Rita, né? Então praia de Genipabu a gente já passou da entrada, né? Então agora pra voltar seriam mais 16 quilômetros, né? A gente tá analisando o que a gente vai fazer. Pouca vez na viagem a gente ficou meio indeciso assim. É, toca pra Natal, ou volta pra Genipabu, ou fica naquele estacionamento, não sei. É, também não sei. Mas o estacionamento lá é quarentão, né? Pois é. Aí pesa o estacionamento. Mas vamos ver, vamos ver. Só pra dormir, né? Próximo take eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente tá dormindo já. Dormindo não, a gente tá assinado pra dormir. Vamos ver. E olha só, uma gravitária na nossa frente já escureceu. Pessoal, essa gravitária ali é do Jorge, um seguidor nosso, amigo nosso aí do Instagram. Agora aí do Mundo Real também. E ele tem uma pousada aqui em Natal. E ele já tinha convidado a gente pra ficar na pousada dele já faz algum tempo atrás. E hoje, como a gente tava procurando lugar pra ficar aqui em Natal, e a gente já tinha combinado com ele pra ficar só amanhã, tá? Mas a gente resolveu mandar uma mensagenzinha pra ele. Pedindo pra ele o que ele achava, se a gente podia ficar hoje e tal, se tava vago, né? Ele falou, não, não, claro. Inclusive, ele veio buscar a gente, galera. Ele veio lá buscar a gente. Ele veio ali buscar a gente. Acho que já chegamos na pousada dele, na verdade. Essa aqui é a Havaí Atlântico. A Havaí Atlântico. Posteou em pousada. É isso aí. Ele tem uma pizzaria, galera. Meu Deus do céu. Agora lascou, né? Pizzaria do lado do quarto, gente. Meu, olha. Vai ser top isso aí, tá? O Jorge é super gente boa, tá? A gente vai estar mostrando mais pra vocês ali da pousada. Provavelmente amanhã também. Hoje a gente tá bem cansado e... Mas daqui a pouco a gente mostra pra mim o quarto pra vocês. E agora sim, galera. Podemos até escolher a cama aqui, ó. Podemos dormir juntos ou separados. Uma cama. É, muito massa aqui. O Jorge recebeu a gente super bem, galera. Olha aí, o espelhão, banheiro. Top demais, tá? E tem preço super acessível, né, amor? A frigorbarzinho, mesa pra trabalhar. Sim. TV, o ar-condicionado, banheiro quente, chuveiro quente. E aqui embaixo já tem a pizzaria dele também, né? Aham. Pois nós vamos pegar uma pizza também pra comer. Nossa, galera, muito bom. Muito show. Muito obrigada, Jorge. O ponto de apoio é sempre muito bom, né? Ah, não. Se cada convite a gente vem, né? O problema de convidar a gente é que a gente vai mesmo. É, a gente vai, com certeza. Então, pra hoje, provavelmente vai ficar hoje, pra amanhã e mais um dia. Mais um dia. Porque amanhã aqui é feriado na cidade, né? E esse é feriado de verdade, gente. É feriado de verdade. Então, a gente vai, provavelmente, trabalhar. Se a gente quer ver pneu pro carro, quer ver umas coisas ali pra Thami também. É, óculos. Vou botar meu cabelinho também. Cortar o cabelo da Thami, que até cortando. Olha só, galera, já tá ficando morena, né? Morena, né? Olha só meu cabelo, gente. Faz oito meses. Aham. Mesmo que a gente sai de viagem. Então, é outra coisa que eu ia falar. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou colocar o hostel aqui do Jorge, tá? É, o hostel Havaí, né? Hostel e pousada, né? É, hostel e pousada. Quarto, privativo. Com o suíte, né? Privativo e também tem a parte que a galera pode ficar junto, né? E aqui na frente a gente não mostrou, mas aqui na frente a gente tem o mar, já. Praia do Meio aqui. Praia do Meio, aham. Praia Central? Praia do Meio. Praia do Meio, aham. Praia do Meio. Então, galera, muito massa. Vou deixar aqui na descrição. No próximo vídeo, a gente vai mostrar mais aqui da área aqui do hostel, né? Tem uma área muito bacana, tem um jardezinho e tal. Vou mostrar o mar também. E vamos mostrar um pouco da cidade, né? Pra quem não conhece Natal, né? A capital aqui do Rio Norte. A gente não gosta muito de cidade grande, então pra nós é super muito bom receber um ponto de apoio, né? Que não dava para aí em qualquer lugar. A gente sabe como é que isso funciona. Mas aqui o Jorge já... Muito obrigadão, Jorge. Então no próximo vídeo a gente mostra de novo. Então eu vou deixar aqui na descrição, tá, galera? Já falei pra vocês. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo... Curta, comenta e compartilhe. E não deixa de acompanhar... As nossas histórias! Hoje não vai ter piadinha, gente, porque eu tô cansado. Se não tem noção, eu tô cansadito. Cansadito. Cansadito.